As opções, nós não temos opções, não é? Tu se quiseres viver uma vida diferente, tu não tens opções, não é? Porque é suposto, ainda hoje, é suposto ir para a faculdade, tiraste-te o curso, teres um trabalho, ah, mas hoje não é bem assim. Sim, mas muita gente que eu conheço que é freelancer, as pessoas acham que a maldade não faz nada. És freelancer, não podes vir jantar, porque não estás a fazer nada. Eu disse, pá, não é por eu não ter um horário das nove às seis que eu não estou a fazer nada, não é? Ah, tu me acheres freelancer, podes ir. Epá, está bem, mas isto não é a pessoa, é freelancer, está disponível. A todas as horas e a questão é, nesta parte, tu ir para a universidade, tiras o cano, depois tens um trabalho, depois casar, ter filhos, isto é o processo de mar mal, e isto é o processo que ainda é expectável. E então, quando tu estás fora disto, não é? Quando estás fora deste chapa cinco, não é? Isto depois também é um problema. É um problema para as pessoas, porque não se inserem na sociedade, e é um problema porque a sociedade também não absorve, não é? A sociedade é perfeita, mas desde que tu tenhas o caminho perfeito, se tu fugis um bocadinho àquilo que é, no imaginário, que faz sentido, então há um problema. E a educação reflete muito isso. Agora, eu também sou suspeita, porque eu gosto muito, não é? Gosto muito do ensino. Tenho pena, e não sei uma solução, não é? Mas tenho pena de ver, por exemplo, potencial de muitos alunos que depois não é explorado. E os próprios alunos também não têm interesse. Isto aqui é assim. Isto aqui também há de duas coisas, que é, eu lembro-me, por exemplo, ainda receber e-mails de alunos que eu tive há sete ou oito anos atrás. Contam o que é que estão a fazer, etc, etc. Isto é bom. Mas também tem a ver com a personalidade. Imagina, eu tenho 120 alunos no ano. No final do ano, não são esses 120, nem que ficam a gostar de mim, nem que falam comigo, não. Se calhar são três. E tu pensas em 120, 3, 4, 5 no máximo, é pouca gente. Portanto, também tem a ver com os próprios alunos. Agora é assim, a escola formal, a educação formal, também não pode mudar toda a gente. Mas, no caso de pessoas que têm perfil, imagina, a tua filha tem perfil, então devia ser potenciado. E o que eu acho é que esse perfil, muitas vezes, não é potenciado. Porque é o perfil que sai fora. Então, em vez de nós potenciarmos, estamos a tentar formatar. E isso é que eu acho que é o problema. Que eu não tenho, toda a gente, as pessoas não têm que todas criar empresas, não têm que ser todas extrovertidas, não têm que todas querer fazer a mesma coisa. Agora, se as há, nós temos que potenciar. E isso é que eu acho que é o problema. Nós não potenciamos. Nós depois formatamos.